Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 14 de março, terça-feira da terceira semana da quaresma. E hoje, o Evangelho é de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Voltai ao Senhor, vosso Deus. Ele é bom, compassivo e clemente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar o patrão, mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostando, suplicava, dá-me um prazo, que eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignado indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados, hoje, terça-feira, já na terceira semana da quaresma, terceira semana de uma caminhada de preparação para a grande festa da Páscoa. Cada semana, com o Evangelho nos orientando, cada dia o Evangelho mais bonito que nos ensina algo de fundamental importância para a nossa caminhada. E hoje, no Santo Evangelho, nos é ensinado o valor do perdão. Como devemos perdoar? Como devemos e se estamos perdoando as pessoas que estão próximas de nós? Aquelas pessoas que necessitam de um perdão. E também, será que nós estamos pedindo perdão por aquilo que nós estamos fazendo de errado? E uma das grandes coisas que devemos fazer, um dos grandes atos que nós temos que fazer nesse período quaresmal, é a nossa reconciliação. Fazer o nosso ato de pedir perdão, que é praticar o sacramento da confissão. E hoje, no Santo Evangelho, nos mostra Pedro aproximando-se de Jesus e perguntando exatamente sobre o perdão. Perguntou quantas vezes deveríamos perdoar. Até sete vezes? Por que ele pergunta até sete vezes? Porque na Bíblia, queridos e amados irmãos, sete é um número de perfeição. Sete é um número que é usado para fazer as coisas perfeitas. E o que o Senhor fala? O que o Senhor nos orienta? Não até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ou seja, a quantidade em que devemos perdoar é infinita, é ilimitada, é quantas vezes forem necessárias. Devemos praticar esse ato nobre, porque tanto nobre é pedir o perdão, é dar também o perdão. Então, queridos e amados irmãos, peçamos perdão ou perdoamos quantas vezes forem necessárias. E depois Jesus ainda continua nos mostrando algo de fundamental importância. Nos mostra uma parábola. Uma parábola de um empregado que devia uma certa quantidade para o seu patrão. E esse empregado foi cobrado por esse patrão. E o patrão, ele suplicou ao seu patrão que perdoasse a sua dívida. Ele não tinha condição de pagar aquilo que ele devia. E o patrão, cheio de misericórdia e compaixão, perdoou aquele empregado. Perdoou a sua dívida. É claro que ele mostra isso para mostrar o valor do perdão. E depois ainda continua a parábola. Continua esse mesmo empregado que foi perdoado saindo dali e encontrou alguém que lhe devia. O óbvio, o correto seria o quê? Seria ele perdoar também aquele companheiro. Perdoar aquela pessoa que lhe devia. Mas ele fez exatamente o contrário. Ele condenou, ele fez com que aquele empregado pagasse toda a sua dívida. Fez com que ele sacrificasse para pagar. E o que que o Senhor quer dizer disso? Quer dizer que se nós também não perdoamos aquilo que nos é perdoado, tem a consequência. Tem a consequência que foi qual? aí o patrão ficou sabendo daquela ação e daquela atitude do empregado que foi perdoado anteriormente e mandou chamá-lo novamente. Aí a punição veio. Ele teve que pagar tudo o que ele devia. Tudo aquilo que ele devia para o patrão que ele tinha sido perdoado antes, ele cobrou tudo. É um ato de que se nós também cometemos algo, seremos punidos. Se nós não perdoamos, nós também seremos punidos. É isso que a parábola quer nos orientar e nos dizer. Se eu não perdoo, que se eu for perdoado uma vez, se eu for perdoado por um ato que eu cometi. Mas se eu não der o perdão, se eu não fizer o mesmo ato, eu serei castigado, eu serei cobrado daquilo, daquele perdão que anteriormente eu fui perdoado. Então, queridos e amados irmãos, essa parábola e esse evangelho de hoje nos orienta bastante, nos orienta muito na nossa caminhada de perdoar os nossos irmãos e mostra mais uma vez no final do Santo Evangelho quanto nobre é ser perdoado, é nobre também perdoar aqueles que necessitam do nosso perdão. Pratiquemos esse ato de caridade, pratiquemos esse ato de solidariedade, compreendendo as faltas que alguém nos comete e que também peçamos perdão pelos nossos atos impensados. Não é desmédito de ninguém, não é desmédito para ninguém reconhecer o erro. Pensamos nisso, queridos e amados irmãos, e peçamos do Senhor que nos dê força e coragem para assumir isso que nós cometemos no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.